Se relacionar sem o passado do seu irmão. Gente, eu vim aqui hoje falar sobre um tema importante, né, do sem, que é sobre o instante santo. E ele bate na tecla, né, instante santo é o momento no qual você vê o seu irmão sem o passado dele. E isso é um treino, né, gente? É importante que se diga pra quem não estuda o sem, que professor de Deus, né, quando se diz, é aquele que concluiu as 365 lições do sem e que tem essa disponibilidade, né, de aprender, de treinar a mente. Isso não quer dizer que a gente esteja aqui em algum nível maior ou superior. Não, a gente tá aqui aprendendo, a gente só está disposto. Isso não quer dizer que a gente acerte e que a gente consiga praticar 100% do tempo. Vai muito da disponibilidade de cada professor. E por que que eu tô falando isso? Tem uma cliente que vem aqui na loja, onde eu trabalho, e toda vez, gente, toda vez que ela vem aqui, desde a primeira vez que ela esteve aqui, ela sempre vem e fala, nossa, quanta coisa que tem aqui, eu tenho que vir aqui com o tempo, eu tenho que vir aqui assim que eu receber, porque quando eu receber aqui, eu vou comprar tahine, é uma loja de produtos que eu trago, eu vou comprar tahine, vou comprar minha granola, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Ela fala, 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 e ela vai embora. Às vezes ela compra uma coisinha ou outra, mas ela sempre vem e fala a mesma coisa, eu tenho que vir quando eu receber meu pagamento. E assim, gente, nós, professores de Deus, a gente tá aprendendo e treinando a nossa mente pra que a gente escute, pra que a gente veja, pra que a gente entregue a nossa percepção pro Espírito Santo, pra que a gente possa aprender só com esse professor, só com o Espírito Santo. Mas existe uma jornada, né, aqui, que a gente faz e muitas vezes a gente escuta só com o ego, né, a gente treinou a nossa mente com o ego. Então, transferir esse treinamento pro Espírito Santo, às vezes leva tempo, às vezes a gente consegue, às vezes não, às vezes a gente tá disposto, às vezes não estamos dispostos. E aí, na maioria das vezes que ela vinha, eu ficava totalmente no ego, o que abre muito espaço pro julgamento, quer saber com qual professor você tá olhando uma situação? É saber como você tá se sentindo e que frutos que vêm desse sentimento, né? Então, como eu olhava ela com o ego, o que que acontecia? Eu via ela do outro lado da roja falar, ah, lá vem ela falar de novo, né? O bendito já sei, né? Lá vem ela de novo, vai falar que ela vai vir aqui quando ela receber, né? E ela já fez algumas coisas, já teve vezes que ela voltou, por exemplo, aqui, ai, não vou te dizer que eu não recebi, porque eu já recebi, mas agora eu tenho que pagar o meu dentista, sabe? Ela quer mais conversar do que qualquer outra coisa e ela dá essas desculpas de mostrar que ela se interessa pelas coisas que tem na loja pra que ela possa ter um pouco de companhia, mas não é isso que o ego vê. O ego, ele vê isso como encheção de saco, como mentirosa, como, ah, eu só quero ficar aqui importunando e muitas vezes eu olhava ela, todas as vezes eu ficava olhando ela com o ego, né? Usava o ego, era como se eu falasse assim, ego, vem cá, confirmar que ela é o passado dela. E a gente faz isso, tá? A gente não tem culpa nisso, não tem culpa, uma hora a ficha cai, né? É aquilo, uma hora a gente percebe isso como dor e aí a gente abandona, é dolorido ficar julgando, é dolorido olhar as coisas com o ego, é dolorido, sabe, ficar nessa situação de trazer o passado do teu irmão a todo momento, é dolorido, é cansativo. E aí, toda vez ela vinha assim e eu tava me irritando, aí ficou dolorido, entendeu? Aí hoje, hoje ela veio aqui e eu já tinha entregado assim, porque muitas vezes a gente percebe que é dolorido depois que acontece, porque depois que a pessoa sai, a tua mente não fica em paz, tu fica julgando e tal. Aí esse era o momento que normalmente eu entregava pro Espírito Santo, né? Espírito Santo, olha, tô julgando a minha irmã, tô usando ela pra me afastar de ti, sabe? Tô usando ela pra ficar confirmando que o passado dela é real. Eu tô fazendo várias coisas que eu não me sinto bem, então eu te entrego, eu só quero me sentir em paz agora. E focava no momento presente, foi. Só que hoje, né, aconteceu um milagre, olha que lindo. E o Senha, ele fala, né, que o milagre é algo que acontece depois que uma cadeia de perdão foi liberado. Aí acontece o milagre, ou seja, eu perdoei todas aquelas situações, tudo que eu sentia quando via ela, tudo que eu projetava vendo nela. E aí hoje, quando ela chegou aqui, ela... Oi, tudo bem? Ela tava vindo de uma comprinha, ela foi na padaria, ela tava com rosquinha, coisinhas assim. Ai, hoje eu nem tenho dinheiro, eu tenho que esperar receber na próxima semana. E aí eu, em oração, assim, com o Espírito Santo, sabe? Espírito Santo, me ajuda aqui, eu quero te ver aqui, né? O Senha, o curso, ele fala muito pra gente que a percepção correta, ela vê Deus em tudo, né? Então eu falava, eu quero ver Deus nela, eu quero ver Deus nela. E, gente, é de fato, assim, uma decisão. Aí vinha o meu ego querer julgar, eu silenciava a minha mente, ficava só escutando o que ela tinha pra falar. Sem ficar julgando, sem ficar, ai, falou isso de novo, sabe? Sem ficar com comentário, sem querer atacar ela, porque às vezes a gente faz isso, né? Fica, tipo, julgando na cara. Ah, mas a senhora fala isso toda vez. A gente sente vontade de falar isso. Não, não vou atacar, não vou atacar, vou ficar presente. Não vou julgar, eu quero ver Deus aqui, porque é Deus aqui. A forma pode ser de uma senhora, mas é Deus aqui, é Deus. E aí eu fiquei olhando pra ela pela primeira vez e comecei a me sentir bem. Eu comecei a me sentir bem olhando pra ela. Olha como a gente usa mal os nossos irmãos, né? Gente, eu falo tanto isso e quando eu falo isso e repito, gente, é pra mim também. É pra mim ensinar pro outro, é aprender pra si. A repetição, tu tá ensinando, faz com que a gente aprenda. Por isso que o curso, ele fala, ensina a paz para ter paz, né? E é isso, sabe? Por isso que eu trago tanto isso aqui pra vocês. Porque o curso, ele diz, sempre que sentes raiva de um irmão, é porque ele não desempenhou o papel que tu deste pra ele. E por que que eu ficava com raiva dela? Ela dizia que a próxima vez ela viria aqui e que ela ia comprar isso e aquilo e ia vir com uma listinha. Aí chegava a próxima vez, ela não comprava. Então ela não fez o papel que no passado ela falou e eu concordei em aceitar aquele papel pra ela. Então quando ela vinha e não desempenhava aquele papel, não supria a minha expectativa que eu tinha sobre ela, eu sentia raiva dela. E de mim e em mim. O pior é isso, né? A raiva em mim. Eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva. Por mais que de forma branda, por mais que isso se expressasse através de um julgamento, através de um deboche. Gente, quem não sente raiva, não julga. Não tem. Não tem julgamento. É incompatível. É incompatível. É incompatível. O não julgamento e a raiva, eles estão em lugares opostos. Onde entra um, sai o outro. Tá? Então, o que que aconteceu? Aconteceu esse milagre. Eu comecei a olhar pra ela e comecei a me sentir bem. E ela falou as coisas que ela sempre fala. E tá tudo bem. Hoje era a primeira vez que ela estava falando aquilo. E quando a gente olha por trás daquilo, a gente pode curar a nossa mente. Ela tá só trazendo isso. Ó, ela tá sendo neutra. Todas as vezes ela está falando a mesma coisa. E todas as vezes eu estou escolhendo me sentir mal quando ela fala a mesma coisa. Eu posso escolher me sentir bem se eu quiser ver Deus nela. Olha que lindo isso, gente. E aí eu comecei a me sentir bem. Conclusão. Ela falou assim. Ai, mas eu nem devo ter dinheiro. Deixa eu abrir aqui a minha conta do cartão. Aí ela abriu e eu fiquei só em silêncio. Eu não falei nada. Fiquei em silêncio, olhando aquele momento. Enquanto ela olhava no celular, eu olhava pra ela, gente. Eu me sentia tão bem em estar com ela ali. E isso é mesmo, é um estado interno. Eu me sentia tão bem vendo ela ali na minha frente. E eu fiquei só admirando ela. Parecia até que ela brilhava, assim. Ela tava toda de branquinho, sabe? A calça preta, mas a blusa era branca. E eu ficava olhando pra ela assim, maravilhada. Olha como as coisas são neutras, gente. E como a gente escolhe a todo momento se sentir bem com o que acontece ou mal. A gente usa o nosso irmão conforme o que a gente quer sentir. E aí eu fiquei olhando pra ela assim. E daí ela falou. Ai, eu tenho nove reais. Ah, mas eu não vou levar hoje porque eu não tenho iogurte em casa. Ai, não adianta eu comprar a granola. Ela foi pegando as coisinhas dela e saindo. Eu falei, é, não, tem que voltar com o tempo e tal. Tchau. Foi embora. Eu continuei me sentindo bem como eu estava me sentindo. e melhor do que eu estava me sentindo antes de ela chegar. Porque ela foi um lembrete. Ela me lembrou. Tu pode escolher como você quer se sentir. Independente do que esteja acontecendo. E aí? Era como se ela estivesse olhando pra mim e falando assim. E aí? Eu vou trazer a mesma lição de novo. Tu quer aprender como você quer se sentir quando eu venho aqui falar a mesma coisa? Ai, gente. Que bom. Que bom estar nesse curso, sabe? Que bom viver esses milagres. E foi muito engraçado porque ela saiu e no que ela saiu entrou uma cliente que fez uma compra boa. e antes dessa cliente sair já entrou uma outra cliente que fez uma outra compra boa. E ela estava ali só pra talvez atrair esses clientes pra permitir esse milagre. Vocês entendem que talvez se, por exemplo, eu começo a usar ela pra me sentir mal eu vou estar julgando o que é um cliente ruim, o que é um cliente bom. E talvez esses clientes que pararam e fizeram duas compras boas segundo o que eu julgo bom eles nem parassem aqui porque eu estaria em uma outra frequência não estaria vibrando em uma frequência de milagres eu estaria em uma frequência de julgamento de raiva quem quer sentir isso? Ninguém quer. E a gente sente tá no silêncio tá na vibração tá em tudo tá em tudo, gente. Então que a gente possa estar atento a isso. Tá bom? Esse é o vídeo do dia eu quis trazer essa experiência esse milagre que como o curso ele fala pra gente é uma cadeia sucessiva de perdão que desencadeia o milagre. Então por várias vezes eu não tava consciente eu atendia a ela ia com o passado mas depois que ela saía eu via que eu tava em julgamento em uma frequência ruim Espírito Santo não quero usar ela pra isso Espírito Santo tô me sentindo mal porque eu tô julgando eu tava com expectativa eu tô atacando ela nos meus pensamentos eu te entrego e passava ali o tempo que eu podia em silêncio eu via que um pensamento e julgamento voltava eu entregava e ficava em silêncio Deus tá no silêncio é no silêncio que acontece a cura é no momento de paz que acontece a cura então por algumas vezes eu fiz isso até que hoje eu pude viver um milagre junto com ela pela primeira vez hoje eu usei ela pra me lembrar de Deus de lembrar do meu poder de escolha do meu poder de decisão eu quero usar pra quê essa pessoa essa situação é uma escolha tá bom? até mais gente beijo tá bom? tá bom? Obrigado.